É Amor É Amor É Amor É Tanto Amor que eu sinto esse momento É Tão Bonito esse Mar de Mãos Ver Todo Mundo assim cantando junto Maravilhoso É Amor Felicidade transbordando em mim Tem tanto tempo nossa união Chegou o dia que o meu coração Tá daquele jeito Dá pra ver Vai ferver Bateu a sintonia Tempo de alegria Tão bom de vir com você Alegria 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 Alegria